Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Victor Lima, eu estou na Irlanda faz uma semana, eu vim pela agência Vital Intercâmbios, vou falar um pouco sobre o porquê que eu escolhi a Vital para vir. Meu relacionamento é a longo prazo com a Juliana, com a Janaína, e o principal motivo foi o atendimento, a prestatividade que eles fizeram em todo o meu programa de intercâmbios, a confiança que eu depositei na agência foi recíproca, porque tudo que eu precisei, eles sempre me auxiliaram, desde ligar na sua casa para poder te atender, de te buscar no aeroporto, e eu senti que isso foi um baita diferencial entre muitas agências, até com nomes mais conhecidas do que a Vital Intercâmbios. Outro motivo também é por conta de eu trabalhar na área de TI, aqui é TI, mas no Brasil é fragmentado, web designer, advertising, designer gráfico, etc. Aqui é tudo uma coisa só, área de TI, então aqui o reconhecimento na minha profissão é muito bem visto, é muito bem pago, já ouviu amigos meus aqui que já se deram muito bem, já cheguei aqui, já teve um reboliço em redes sociais por conta da minha profissão, mas principalmente para estudar inglês. A partir do momento que você tem inglês, se você trabalha na área de TI, você está no lugar certo, na hora certa, porque você vai ganhar bem, e vai aprender inglês também. Então um dos motivos foi esse, escolher a Lando, e o motivo que escolhi a Vital Intercâmbios foi toda a qualidade no atendimento e a prestatividade que eles dão, são 100%.